O Mundo Secreto dos Jardins Beija-flores Distribuição de sinapse Terá que passar um longo tempo da primavera sobre seu jardim até que finalmente apareça um beija-flor. Antes disso, muitas fontes de néctar, muitas flores, devem aparecer para que ele fique pronto para elas. É claro que a primavera chega mais cedo no norte que no sul. Então, essencialmente, o que um beija-flor faz é migrar para o norte do continente, enquanto os jardins florescem gradualmente. A vida de um beija-flor é uma troca. Eles têm habilidades que praticamente nenhum outro pássaro tem. Pairam no ar, voam para trás, se movem por lugares difíceis, mas como quase nunca ficam parados, eles têm que se alimentar continuamente para manter toda essa atividade. Por isso, um beija-flor deve se alimentar o tempo todo. São consumidores incessantes de néctar, e é essa busca que os mantém em seu jardim. Beija-flores são uma espécie completamente diferente. Aqueles que vivem por aqui passam o inverno nas Américas Central e do Sul, mas retornam fielmente para os nossos jardins a cada primavera, para se reproduzirem. Se você tiver a sorte de ter um casal com um ninho bem-sucedido no seu quintal, eles voltarão ano após ano. Quando os beija-flores chegam aos locais de procriação, após passarem o inverno no sul, a primeira coisa que o macho faz é organizar seu território de procriação, e normalmente o que procuram é um local com muitas flores. O jardim é um ótimo lugar para formar este território. O que buscam é algo que possam mostrar às fêmeas e dizer, olha aqui, é um ótimo lugar para se ter filhos, porque tem várias fontes de néctar. E não como um humano macho diria, olha o carro que posso dirigir, olha o tamanho da casa que possuo. O que eles fazem é dizer, eu tenho um território incrível, me escolha, me escolha. Então, para mantê-la, o beija-flor macho deve cantar e dançar o melhor que pode. Isso normalmente envolve alguns belos voos e uma combinação de cores brilhantes. Toda essa agitação é para apenas uma coisa, conseguir a parceira. Beija-flores são realmente pássaros bem coloridos, particularmente os machos, para que possam atrair as fêmeas. Suas cores estrondosas não vêm de pigmentos, mas da estrutura de suas penas que agem como prismas, refratando a luz. O que significa, é claro, que o beija-flor é capaz de produzir um esquema de cores unidirecionais, pois você só observa as cores se a luz estiver refratando diretamente do prisma na sua direção. Então, realmente, se eles vão se mostrar para uma fêmea, o que tentam fazer é se posicionar para que possam refratar a luz do sol em suas partes mais visíveis e dizer, olhe para mim, eu não sou incrível? Todo esse show é uma tentativa de persuadir a fêmea a acasalar com ele, se estabelecer no território e se encarregar da construção do ninho. De grama em grama, a seda da aranha é mais forte que o aço. Os beija-flores devem saber disso, pois esse é o material de construção favorito. Eles vão roubá-lo de uma teia de aranha e o tecerão dentro de ninhos em formato de pequenos copos que não são apenas fortes, mas também flexíveis, permitindo que o ninho aumente de tamanho. As fêmeas constroem um ninho inteiro, também fazem toda a incubação dos ovos e cuidam de toda a alimentação dos filhotes. Os machos realmente não contribuem com as obrigações domésticas. Apesar de tudo, são bons em acasalar e defender o território contra competidores pelo néctar. Mesmo sendo muito belos, provavelmente não há sordidez maior que um beija-flor macho tentando defender seu território contra outro macho. Você pode ouvir um ruído intenso e agudo quando se atracam em alta velocidade. Executando uma função realmente importante, pois isso mantém os outros beija-flores fora da disputa por todo aquele néctar disponível apenas para ele, a sua fêmea e seus descendentes. Os beija-flores não são as únicas criaturas no jardim que se alimentam de néctar. Borboletas, abelhas, besouros, vespas, todos estão procurando esse produto e isso significa que haverá uma grande competição. Em qualquer dia, seu jardim será visitado por hordas de diferentes criaturas. E essa é a beleza das flores. Elas não são somente belas de se olhar, mas também atraem um incrível exército de lindas criaturas. O que é isso? O néctar é essencialmente uma fonte de energia. Tem uma quantidade pequena de proteína, realmente não é muito rico nesse aspecto. O que ele tem são calorias e açúcares, e o açúcar é uma fonte de suas incríveis habilidades voadoras. Os beija-flores são capazes de fazer coisas que outros pássaros jamais poderiam sonhar. São capazes de pairar no ar, voar para trás, e não porque são aerodinâmicos, mas sim pelo seu enorme poder de voo. A respeito de pairar no ar, isso exige um grande esforço e um monte de energia. E essa é uma das razões pelas quais eles devem se alimentar constantemente. Podem visitar até mil flores em um dia e irão consumir até metade de seu peso em néctar. Eles têm um longo bico, necessário para alcançarem fundo na flor, mas eles não sugam o néctar. Ao contrário do que parece, eles têm uma língua comprida que se estende até a ponta do bico. E o que é ainda mais interessante é que a língua também é toda bifurcada e extensível, ou seja, pode se alongar e aderir a mais partículas de néctar e trazê-las bico adentro. Após cerca de duas semanas no ninho, os filhotes de beija-flor já estão prontos para encarar o mundo lá fora. Um bebê beija-flor é uma criaturinha nua, do tamanho de um mamangá. Parecem bem indefesos. E estão realmente indefesos, sujeitos a predadores como pássaros, esquilos e cobras. Todos podem se alimentar dele. Não há nada que alguém possa fazer, especialmente quando a mãe está procurando comida. Estão por conta própria dentro do ninho. E assim é a vida da maioria das criaturas em seu jardim. Sempre existe a chance de se tornar comida de alguém. O que leva ao desenvolvimento de estratégias diferenciadas de reprodução. O que muitos insetos e aranhas fazem é produzir uma enorme prole e se preocupar bem pouco com ela, geralmente a deixando à própria sorte. A estratégia dos beija-flores é diferente. Eles normalmente produzem dois filhotes e se dedicam ao máximo para que sobrevivam. Pelo meio do verão, o beija-flor bebê está no ninho e faminto. E se mantém a fêmea no jardim coletando néctar para trazer de volta ao ninho e regurgitar para alimentar o neném. É um processo meio nojento. Você está olhando para uma criatura de bico longo, despejando aquilo goela abaixo de outra pequena criatura de bico longo. Parece com aquele truque do engolidor de espadas do circo, mas trata-se de uma operação precisa, algo ansiosamente aguardado pelos filhotes. Normalmente pensamos nos beija-flores como consumidores exclusivos de néctar. Mas a verdade é que eles comem um bocado de insetos também. Especialmente durante a época de procriação, quando necessitam deles para alimentar os filhotes. Gostam particularmente de afídeos, formigas e até aranhas, pois são belas fontes de proteínas e outros nutrientes que podem ser usados no desenvolvimento do corpo do pequeno beija-flor. A mamãe beija-flor tem um trabalho pesado para manter alimentadas aquelas bocas famintas, o que significa que estão constantemente patrulhando do jardim e agarrando praticamente qualquer inseto que possam carregar. E tudo isso ela tem que levar de volta ao ninho, deixar naqueles picos ansiosos e voltar à caça sem parar. Os beija-flores são tão rápidos que podem agarrar coisas no ar, arrancá-las da folhagem e toda a forma de abordagem que puderem. São predadores muito eficientes. Seus bicos são como pequenos sabres e podem agarrar tudo com muita eficiência. São máquinas de caça. Eles começam nus e praticamente invisíveis, mas quando atingem sua adolescência desengonçada, eles balançam suas penas da cauda e observam se está tudo em nó. Ocorre um empurra-empurra por espaço entre os irmãos e ao final de seis semanas eles estão literalmente transbordando do ninho. E aí Ocorre um empurra-empurra por espaço entre os irmãos e ao final de seis semanas. Os beija-flores são mais suscetíveis a pesticidas que qualquer outra criatura no seu jardim. O que os pesticidas fazem é reduzir a quantidade de insetos do jardim, o que pode ser um problema quando eles tentam alimentar seus filhotes. E se os insetos são expostos a pesticidas e os beija-flores os comem, esses pesticidas se acumulam no corpo do beija-flor, especialmente na camada de gordura, o que é potencialmente letal. Quando os filhotes de beija-flores estão grandes o suficiente, a mãe vai encorajá-los a abandonar o ninho, mesmo que ainda continue a alimentá-los por um tempo. Se você tiver sorte de ver um, notará que são realmente tão coloridos e geralmente têm bolinhas peludas. Nada a ver com os seus suaves e lustrosos pais. O jovem beija-flor, quando sai pela primeira vez do ninho, está por conta própria. Ou seja, deve se alimentar sozinho. Ninguém mais vai lhe dar o que comer, o que é provavelmente uma época de alto risco, pois não são capazes de reconhecer, por exemplo, onde estão as áreas com perigo de predadores, o que faz de um poleiro noturno um lugar ruim. Também estão suscetíveis a cometerem erros, baterem em uma janela, esse tipo de coisa. Leva um tempo até ganharem a experiência necessária para serem bons em todas as coisas que um beija-flor deve saber para sobreviver em um mundo cheio de perigos. O tempo frio e chuvoso representa o maior risco para os beija-flores. Eles saem na chuva tranquilamente. Normalmente não tem nenhum problema em se manterem aquecidos. São praticamente pequenos aquecedores, bombeiam bastante calor e têm muitas penas que funcionam como isolantes para protegê-los. Mas quando o tempo se torna frio e úmido, as flores das plantas se fecham. Muitas nem floresceram ainda, o que acaba com o suprimento de comida dos beija-flores deixando-os numa fria. Um dia ou outro de chuva pode não ser uma grande ameaça, mas uma semana prolongada de chuva pode matar os beija-flores. As noites longas são outro problema para eles, pois eles não ficam ativos para caçar. Uma noite quente não tem importância, mas as noites frias podem representar um sério risco. Se você não é capaz de repor a comida, deve tentar uma tática diferente. É o que os beija-flores fazem. Uma coisa bastante impressionante. Eles são capazes de diminuir o ritmo do seu sistema, deixar a temperatura baixar em um processo conhecido por torpor, parados ao longo da fria e úmida noite. Eles ainda mantêm seu corpo aquecido. Não são como os insetos que chegam ao nível da temperatura ambiente. Eles ainda são capazes de gerar calor para se manterem ativos, apenas não tão quentes quanto a temperatura do corpo, para que a energia armazenada possa supri-los ao longo da noite. Então, vamos lá. As delicadas flores tubulosas são as favoritas dos beija-flores, pois normalmente não suportam o peso das borboletas que precisam de um apoio para suas operações. Um beija-flor, por outro lado, com sua tremenda habilidade de pairar no ar, pode se manter bem à frente da flor e alcançar o interior da corola, sem tocar nenhuma das pétalas. Agora você se pergunta por que a flor se daria ao trabalho de ser vermelha e tubulosa para atrair os beija-flores. Bom, evidentemente que há uma razão para isso, já que os beija-flores estão sendo usados por ela como um meio de transporte de pólen. Se você deseja atrair os beija-flores para o seu jardim, deve começar escolhendo as flores certas, preferencialmente alguma que esteja entre as cores vermelha e laranja. E depois ela deve ter o formato de uma lobele ou de uma flor cardinal. Elas possuem flores longas e tubulosas que são realmente inacessíveis à maioria das criaturas, então, quando um beija-flor estende seu longo bico dentro da corola, ele tem a certeza de obter uma boa refeição de néctar. Se você quer atrair beija-flores para o seu jardim, o que deve fazer é providenciar uma boa fonte de néctar durante todo o período de crescimento. No início da primavera, que é quando eles estão estabelecendo seu território, os tipos de flores que você talvez queira usar podem ser como as coral bells, flores tubulares que parecem imãs de beija-flor. Um pouco mais tarde, no verão, você tem as lobelhas, sálvias e trompetas, que são mais uma vez flores tubulares. E fazem uma grande diferença para saber se você terá beija-flores ou não. Outra bela flor de verão é a monarda ou bergamota, cuja flower head é realmente uma coleção de longas e finas flores tubulosas. A flor favorita do beija-flor é a penstemo. No sudeste americano, onde os penstemos estão em grande diversidade, encontrará um grupo deslumbrante de beija-flores para explorá-las. Onde quer que encontre penstemos, certamente encontrará beija-flores. Outra forma de garantir que seu jardim continue a ser atraente é não deixar que haja uma época de baixa florescência, quando o néctar pode não estar tão disponível. Você pode fornecer alimento aos beija-flores. Essencialmente, o que deve fazer é colocar uma quantidade equivalente de néctar, uma solução simples de açúcar e água, em um alimentador que tenha um tubo de acesso para manter os competidores longe, e que seja preferencialmente de plástico vermelho ou qualquer outro material vermelho. É o que certamente vai atrair os beija-flores. Não há necessidade de colorir a água adocicada de vermelho, pois não temos certeza se o corante usado não seria tóxico para os beija-flores. É o reservatório de plástico que deve ser vermelho, não o líquido. Os beija-flores não são as únicas criaturas que serão atraídas para os alimentadores. Existirão outros comedores de néctar interessados. A única maneira de quebrar a concorrência é se certificar de que os buracos de acesso sejam pequenos o bastante apenas para o bico estilete de um beija-flor. Os beija-flores podem viver em qualquer lugar uns oito ou dez anos. Você acaba aprendendo alguma coisa sobre um pássaro que vive cerca de oito ou dez anos em seu jardim. Depois de um tempo, eles podem tomar seu rumo. Preferem em certos lugares. Se alimentam de certas flores e determinados alimentadores mais que outros. você deve se tornar bastante íntimo dos beija-flores. E eles ficarão por um bom tempo. Ao final da fase de crescimento, no inverno, os beija-flores vão para o sul. E o legal é que, se eles gostaram do seu jardim, voltarão ano após o ano. E o legal é que, se eles gostaram do seu jardim, voltarão ano após o ano. E o legal é que, se eles gostaram do seu jardim, voltarão ano após o ano. E o legal é que, se eles gostaram do seu jardim, voltarão ano após o ano. E o legal é que, se eles gostaram do seu jardim, voltarão ano após o ano. Amém.